Hoje a gente vai falar aqui, imagina, o assunto que abalou hoje, não só aqui, mas geralmente de todos os municípios, através dessas misérias de vacinas que estão chegando no município aí. Para o Péba hoje, está aproximadamente 30 mil habitantes. O governo manda 68 vacinas. Vai vacinar quem? 68. Vai ficar estocada lá dentro. Você vai vacinar quem está na linha de frente da saúde, os idosos. Se vacinar um coitado que está ali, o outro coitado vai querer também, então não vai ter para ele, vai dar aquela polêmica danada. Vai vacinar aquele que está ali da área da saúde, o outro também vai falar, eu também estou na área de frente, eu não vou ganhar não? E aí, vai escolher quem para dar? Problema. Isso chama problema, era melhor não mandar agora. Mandar 68? Após que as tudo já tomou lá, está tudo tomado. Gente, hoje, coitado daqui as pequenas hoje, porque os grandão lá em cima, lá que manda, a gente tem que obedecer, mas a gente também tem que trabalhar, a gente também tem que correr atrás. Nós, vereadores, temos força para correr atrás, para tentar dar sustentabilidade, o executivo, os deputados têm que correr atrás, olhar isso. O porquê? Onde que eles tiraram essa ideia? Onde que eles tiraram essa quantia de vacina? Se for pelo número de habitantes, ele está muito equivocado, está muito errado. Ou se não, ele está desfazendo para o PEBA. Mandar 68? Isso é um absurdo. Quando eu vi essa reportagem, eu não acreditei. Não acreditei. Teve município aí que teve 12, 7, 20, 15. Me ajuda aí, gente. Quem que vai tomar essas vacinas? Se der um idoso ali, minha mãe nem casa é idosa, meu pai é idoso, eles não vão tomar. Então, isso tem que ser muito bem analisado. E tem que reunir os prefeitos, tem que reunir os grandes, reunir os deputados. E faça com que essas vacinas aumentem o número de vacinas, gente. Porque eles estão negando que tem falta de insumo para produzir as vacinas. Isso é um absurdo. E quando eles ficam lá, essas brigaiadas, hoje o presidente está brigando com o governo do Estado. Hoje o governo do Estado está brigando com o presidente. E quem sofre são os pobres, os pobres coitados que sofrem. Capaz lá que está tudo vacinado. E os coitados aqui querendo. Vou falar aqui também, eles falaram aqui sobre o negócio dos cachorros. É, o que que acontece? Isso é um assunto que não acaba nunca. Igual tem uns que é a favor do caninho, outros que não é. Sabe o que que acontece? Se você vai pegar um cachorro na rua, a prefeitura vai pegar, vai castrar ele. Vai ter que ter o caninho para poder colocar os cachorros. E isso tem que mutar. Igual a vereadora falou, tem que cadastrar os cachorros. Para ver aquele que soltou o cachorro. É o cachorro de fulano, é mutado. É gerado uma mutinha para ele, para ele sentir. Porque o cachorro, o cachorro, é um animal que quem tem sabe o que que é um amigo de verdade. Tem gente que pega aquele cachorro. Ah, eu vou criar o cachorro. O cachorro adoeceu, salta na rua. Ah, o cachorro está com peladeira, salta na rua. Tem que ver, gente. Essas pessoas têm que conscientizar e não pegar. Se não tem condições de pegar o cachorro, não pega. Deixa um outro pegar. Ah, eu vou adotar um cachorro, mas não tem condições nem de criar um cachorro. Nenhum lugar adequado tem para o cachorro. Então, é triste essa situação do Paralpeba. Você vai ali depois do colégio, naquela subida ali, tem muita gente que faz caminhada, já anda com a socolinha tratando os cachorros. Então, a pessoa tem que ver isso, gente. E antes de pegar um cachorro, vê se tem condições de adotar um cachorro. Vê se tem condições de tratar um cachorro. Outra questão que eu vou falar aqui também, gente. A Comissão de Saúde falou que vai provodiciar uma reunião. Tem que falar, tem que conversar. Tem que ver os médicos, analisar o paciente que está chegando na UPA. Porque semana passada, um rapaz me ligou. Falou que está sentindo muito dor no peito. O que é que ele fazia? Ele está sentindo, não, eu estou indo conversar com o dono peito. Dono peito pode ser um infarto, tremedeiro, assim, pode ser um infarto. Isso aí causa morte. Dor no peito é sinal de infarto. Quando o cara vai chegar lá, ele vai ser atendido só se ele estiver tossindo, estiver com garganta tampada, estiver com febre. Não, gente, o cara chegar e está com a dor no peito, pode ser um infarto. Então, o que é que o médico tem que analisar, tem que acompanhar, não é só... Isso também, para mim, é urgência. Dor no peito é urgência. Se não for, esse médico pode largar o CRM dele para um lado. Pode largar. Embola e põe na gaveta. Dor no peito, hoje o que mais morre hoje é infarto. Para infarto não tem nem idade. É 20, é 30, é 15. Gente, a gente tem isso aí, ó. Temos aí, em Paropeba, já teve caso aí, de negro, 25 anos, morreu de infarto. Então, hoje, infarto não tem nada para matar, não. Agora, a Comissão de Saúde diz que eu marcava, fala esse assunto, a respeito desse assunto. Se dor no peito não é prioridade, se não pode ser atendido, porque se não tem, toda hora que você chega na roupa lá, não tem ninguém, porque o povo está chegando, ah, o que você tem? Febre? Ah, esse exercício do peito de Covid, nós vamos guardar o selo dentro ali. Aí, guarda lá dentro. O que você tem? Dor no peito? Não é dor no peito, não. Se dor no peito não é prioridade, pode largar o CRM para lá para um lado. Então, peça a Comissão de Saúde que marca essa reunião e que fala sobre esses assuntos lá. Se algum tiver dirigente, eu gostaria de poder participar. Então, são essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado.